Olá, eu sou Rebeca Guimarães e a partir de agora eu trago pra você cinco tópicos de atualidades que não podem ficar de fora da sua preparação. E o nosso primeiro tópico é sobre política internacional. Vamos falar agora do G20 ou também chamado de Grupo dos 20. Mas preste muita atenção porque o G20 não é composto apenas por 20 países. Na verdade, a composição deste grupo, que também não é um bloco econômico, mas um grupo de relevantes e importantes economias do mundo, é composto por dois blocos econômicos. O bloco econômico da União Europeia e o bloco econômico da União Africana, mais 19 países. E o Brasil é uma destas nações. Vamos colocar na tela para que você acompanhe os membros, aqueles que compõem o G20. Além da União Europeia e da União Africana, nós temos a África do Sul, a Alemanha, a Arábia Saudita, a Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. Então, na América, nós temos os Estados Unidos, nós temos o Brasil, o Canadá, a Argentina e o México. São cinco países americanos. No Oriente Médio, temos a Arábia Saudita e a Turquia. Na Europa, Rússia, Reino Unido, Itália, França e também temos a Alemanha. Na África, a África do Sul, mas agora também todo o continente africano, porque houve a entrada do bloco econômico da União Africana. Temos também, na Oceania, a Austrália. Temos na Ásia, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia e Japão. Então, é importante que você esteja atento ao fato que, nesse ano de 2024, o Brasil vai sediar o G20. Há uma probabilidade muito grande de informações ligadas a esse grupo de países estarem presentes na sua prova. E é também importante destacarmos que o G20 nasceu na década de 90. O G20 foi criado no ano de 99, num fórum multilateral entre países industrializados e emergentes. E as reuniões são principalmente compostas pela presença de ministros de finanças, ministros de economia, ministros de fazenda e presidentes dos bancos centrais. O principal foco debatido dentro do G20 são questões econômicas e financeiras mundiais. Então, em 1999, depois de uma década muito tumultuada economicamente, nós temos, então, a criação do G20, depois do efeito saquê, depois do efeito vódica, depois do efeito tequila, depois do efeito tango e também do efeito cachaça. Muitas crises econômicas acabaram abalando a economia do mundo inteiro, por conta do próprio processo de globalização e interconexão entre as economias de todo o mundo. E 2008 foi outro ano desafiador devido ao estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Então, o G20 é um grupo muito importante e, como eu disse para você, G20 agora, em 2024, é no Brasil, no Rio de Janeiro, em novembro desse ano. Então, essa é uma dica imperdível para você, para você ficar atento a esse tema e para que você não perca qualquer questão ou até tema de redação que seja colocado para você. Daqui a pouco eu volto com outro tema. Daqui a pouco eu volto com... O daqui a pouco eu volto não tem, não, né? É atrás um do outro? O que a gente faz? Volta tudo? Volta tudo? O que a gente faz o melhoria? Obrigado.